O que valeu? É nem doutor, por isso pouco. Vai, vai. Vai, filho. Vai, filho. É, vou voltar aí, ó. É, vai, filho. Vai, filho. É, vai, filho. Dinheiro acima da borneira, aí, ó. Quero nos calar. Após a bomba. Após a bomba. Criar as suas grandes. Música 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 Compromisso militar para os jogos de poder aí. Compromisso militar para os jogos de poder. Oh, calma aí. Dama da morte. Esperação industrial. Oi, oi. Manipulando a nação. Revertido. Apodrecemos a cada dia que passa. Diga a nós, ganha-se assim o mundo melhor. Empregado escravizado. Vai. Vai. Ajudante geral. Empresas à destruição. Desejado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.